Você faz de mim neném, você me botar no colo, me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que eu sei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fala a verdade pra mim. Alguma vez na sua vida, você já comeu uma quenga? Roda a vinheta. Calma, 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 não criemos pânico, calma. Vovó Desi até pulou da cadeira lá quando eu falei que alguém comeu uma quenga, calma. Hoje, ela tá rindo lá. Hoje nós vamos aprender a fazer um caldo de quenga, é isso mesmo. Como tá friozinho, tô até de abrigo aqui, sei lá como é que chama esse troço aqui, isso é um alhozinho. Hoje nós vamos aprender como fazer um caldo de quenga. Gente, é uma delícia, é cremoso, é gostoso, é tudo de bom. Então, olha o que você vai... Ah, lógico, antes, peraí, 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 antes disso, dá o seu like lá embaixo, inscreva-se no canal, aperta o sininho, faz aquele combo geral. Vamos ver o que você precisa? Vamos lá. Um quilo de franguinho desfiado, tá vendo? Franguinho desfiado. Duas cebolas picadinhas. Cheiro verde. Bacon, aqui tem aqui mais ou menos uns 100 gramas de bacon, um quilo de mandioca, um quilo de cenoura e mandioquinha e um desses trens aqui que... Como é que chama isso aqui, Caio? É caldo de frango. Esse é caldo de frango, tá bom? É caldo de galinha esse, não é, tá? Essa é a verdade dessa receita, é da minha esposa, da Lu, mas ela tem vergonha de aparecer, então eu já estou fazendo a receita por ela, tá bom? Ela é caldo de galinha. Se for de frango, não pode, ok? Vamos lá então. O que nós vamos fazer antes de tudo? Eu já fiz, mas aí na sua casa você vai fazer o quê? Você vai ferver a mandioca, tá? Só que a mandioca às vezes ela é um pouquinho mais dura, então eu faço a fervura dela separada para eu ir testando, né? Cenoura e mandioquinha você pode colocar junto, tá? E faz essa fervura, deixa ela bem molinha. Olha aqui, olha a textura dela, olha a textura, tá vendo? Olha a textura dela, textura bem molinha, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três ingredientes e vou bater no liquidificador, vamos lá? Olha, aqui eu já tenho um pouquinho de água da mandioca, né? Para ficar mais fácil da gente bater, tá? Vou começar com a mandioca, olha lá, vamos lá. Mas não vai difícil, olha a fervura, tem que ser na mão mesmo, uma mãozinha lavada, tem que fazer coisa assim, isso. Vamos bater esse aqui primeiro. Tem um detalhezinho técnico, entendeu? Agora sim. Se você precisar acrescentar um pouquinho mais de água, porque está muito pastoso, né? Principalmente a mandioca, porque ela é mais seca. Então você coloca um pouquinho de água a mais. A gente vai dar uma mexidinha. Agora eu estou fazendo sopa aqui para um batalhão, entendeu? Porque eu tenho o Caio aqui em casa, a gente tem que fazer uma sopa para um batalhão aqui, viu? Sim. Aí nós vamos separar aqui, vou deixar aqui em uma vasilha. Olha, está bem cremosa, está vendo? Olha que delícia. Coisa bonita! E agora nós vamos colocar a nossa cenoura e mandioquinha. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Água quente. Água quente, tá? De preferência, está bom. Enquanto está uma mexidinha assim para ver se ficou bem... Bem batidinho. Hum, cheirinho de ser gostoso. Vou misturar tudo aqui, olha. Vai dar um caldão aqui, olha. É uma quendona! Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um pouquinho só de azeite, porque não precisa muito, tá? Porque o próprio bacon faz, né? Ele sai com... Ele verte aquela gordurinha, né? Aqui, olha. Eu vou colocar o bacon. Vamos dar aquela mexidinha aqui. Deixa ele fritar um pouquinho, tá? Vai verter uma gordurinha dele, que é o que a gente vai aproveitar para poder fritar depois a cebola. Olha só, tá fritando o meu bacon. O baconzinho. E a história do caldo de quenga é o seguinte. Depois as moças, né? Muito trabalhadoras, né? Bom que o cara não está entendendo direito. Isso é muito bom. Então as moças muito trabalhadoras, né? Depois da noitada, tal, elas tinham que ter uma sopa muito forte, muito... Muito rica, né? De proteína, sais minerais e tudo mais, para dar uma energia, né? É a mesma coisa quando a gente voltava antigamente. Pelo menos eu fazia isso. Na época de carnaval, voltava 4, 5, 6 horas da manhã a tomar canja de manhã, né? E aí comprava pão na padaria para minha mãe para tomar café e eu ia dormir. Essa era a minha época de carnaval. Um tempo atrás. Então aí ficou essa coisa do caldo de quenga, né? E o negócio ficou tão gostoso, tão gostoso, que às vezes até os, eu diria, os investidores, né? Os clientes, né? Eles acabam tomando também a tal do caldo de quenga. E ficou tão gostoso que isso daí acabou pegando. Olha, agora eu vou colocar a nossa cebolinha aqui, a nossa cebola. Dá essa fritadinha na cebola. E aí, cheirinho de cebola frita é tudo de bom. E agora nós vamos colocar o nosso franguinho. Olha lá. Vamos dar uma leve fritadinha no franguinho. A mandioca, a mandioquinha e a cenoura, eu já pus um pouco de sal, tá? Depois você, na hora que eu estava cozinhando, tá? Aí, então, você vai sentir depois, no final, se você vai precisar colocar mais sal ou não, tá bom? Olha lá. Eu vou dar uma leve fritadinha no frango aqui, mesmo porque é desfiado, né? Então não tem tanto... Não precisa fritar ele não, tá? Ele vai cozinhar depois no caldo, tá bom? Ó, vem cá. Cometi um erro aqui, tá? É um erro, mas isso aqui acaba indo. Vamos colocar o caldinho de galinha no frango, pra dar uma fritadinha junto, tá? Mas depois ele vai se dissolver, não tem problema não. Ele dissolve não. Mas você pode começar fritando ele, tá? Vou colocar o nosso caldo, que a gente bateu, no liquidificador. Dá aquela misturadinha charmosa. E olha que caldo, ó. Ó, que caldo que ele vai ficar, ó, que delícia. Gente, isso aqui é muito, mas muito bom. Muito gostoso. O nome é estranho, mas é muito gostoso. Vamos deixar ferver aqui um pouquinho, agora. Vou fechar e deixar ferver. Olha como é que tá a nossa quenguinha. Aqui, ó. Olha que bonita. Olha que caldo maravilhoso, gente. Não pode ter muita água, ele tem que ser um caldo mesmo, ele não é uma sopa, ele é um caldo, tá? E aí você pode provar também e ver se tá voltando sal e tal, você coloca um pouquinho mais de sal, tá bom? Vamos preparar para experimentar. Vamos colocar aqui um pouquinho. Olha que bonito, gente. Olha que bonito. O esse baconzinho é maravilhoso. Olha que bonito. Aqui a gente vai pegar um pouquinho do cheiro verde. Vai colocar um pouquinho aqui em cima para fazer um charme. Maravilha. E aprovar. Tá quente, hein? Ainda tem um truque que tem o pessoal que não sabe. Porque até o meu filho também não sabe disso. Você pega das sopa e caldo, você pega das beiradinhas assim, porque aí é mais friozinho. Não pega do meio. E não mistura. Igual o meu filho faz. O bocão faz. Ó. Aqui, ó. Pegando a beiradinha aqui, ó. Meu Deus, para. Para, mundo, que eu quero descer. Isso aqui é maravilhoso. Aqui, ó. Muito bom. E, ó. Você pode fazer o seguinte também, ó. Um pouquinho de... De... Torradinha. Também fica gostoso, ó. Então, você bota aqui umas torradinhas assim. Ó lá. Hum. Hum. E, ó, eu não sou muito de caldo e de sopa, não. Isso aqui é muito... Olha. Eu acho que essa foi a primeira sopa ou caldo que a minha namorada, na época, fez para mim. E hoje eu sempre peço para ela, né? E a gente... E ela não tem ciúmes. Ela fala assim, quer que eu traga uma quenga para casa hoje e tal? Não tem problema. Ela pode trazer. Eu não sou a ciumenta nem nada disso. Então, aí... Esse caldinho é maravilhoso. Faz aí em casa que você vai gostar. Se você gostou desse caldo, se você gostou desse vídeo, dá um like lá embaixo. Inscreva-se no canal. E, ó, faz em casa. Aproveita esse friozinho que está rolando agora no Brasil aí, né? Esse momento gostoso aí de todo mundo junto. O friozinho está batendo. Traga uma quenga para a sua casa. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho